A terceira prova do Campeonato Sul de Rallys transformou-se numa demonstração de poder e qualidade dos pneus Cumo. No Rally de Portimão, a Cumo almojou conseguir o pódio completo à geral e nas duas rodas motrizes, selando assim o domínio avassalador, que incluiu ainda nove dos dez primeiros da classificação global final. Viana Martins e Vítor Viegas fizeram história no Rally de Portimão 2021. A dupla do Renault Clib RS 2.0 deu aos pneus Cumo mais uma vitória à geral, com o acrescido bónus do feito ter sido alcançado aos comandos de um carro com duas rodas motrizes, feito que a SU só tinha acontecido há cinco anos atrás. Tudo isso tem um sabor especial. Ainda por cima, que era uma prova que tinha alguma ideia, algum objetivo, um dia poder vencer, não esperava que fosse este ano. Tudo aconteceu. O objetivo inicial era mesmo as duas rodas motrizes, porque os nossos adversários são muito fortes, uns quatro vezes os quatro, mas com o desenrolar da prova fomos-nos apercebendo que era possível à geral. E como o carro estava impecável, nós os dois estávamos cinco estrelas, tudo se estava a conjugar perfeitamente, e chegámos ali a meio do Rally e pensámos que seria possível mesmo a vitória à geral. E assim aconteceu. Eu, desde o início do campeonato, apostei sempre nos cumo em todas as provas que tenho feito, sempre com o cumo, e tenho tido uns excelentes resultados, portanto, eu só tenho a dizer bem dos cumos, e estou completamente satisfeito em relação a isso. Autores de um Rally sempre ao ataque, Martins e Viegas herdaram o comando da prova a meio do Rally e capitanearam a Armada Cuma em direção à sua vitória e a mais um pleno no pódio da geral da prova, triunfando, como é óbvio, nas lides da Divisão 2 do desafio com Portugal, que em Portimão teve mais uma jornada dupla a pontuar para os desafios Asfalto e Sul, atrás de si. Também Rui Rigi e Miguel Luz, no Mitsubishi Lancer, EVO 8MR renovado, quiseram fazer história com o piloto da Bullshop Algarve a alcançar o primeiro pódio absoluto da sua carreira, ficando num excelente segundo lugar da geral a apenas 21,7 segundos de Viana Martins e vencendo ainda nas contas da Divisão 1 Cumo. Filipe Silva e Ricardo Martins, no Citroën Saxo VTS, assinaram uma exibição notável, onde a rapidez fez equipa com a segurança, rodando sempre entre os melhores. O terceiro lugar final é justíssimo, e até poderia ter sido melhor não fosse um furo na última especial. Foram ainda segundos na Divisão 2 Cumo, e a senda do domínio dos peus coreanos continua, quando descemos no top 10. Vítor Vilela e Éber Gonçalves, no Peugeot 208 R2, foram quartos classificados da geral, e segundos na Divisão 1 Cumo, depois de demonstrarem muita eficácia, ao longo de todo o traçado contra o cronómetro. Prova muito positiva, foi também assinada por Nuno Cruz e Daniel Martins, no Lancer Evo 9. O quinto lugar da geral coloca-lhes agora apenas 2 pontos da liderança absoluta, no Campeonato Sul de Rallis. Em Portimão, lograram ainda ser terceiros, nas contas da Divisão 1 Cumo. Já Paulo Anselmo e Pedro Dias da Silva transformaram a prova numa operação a rondar a perfeição para as suas aspirações nas frentes de combate em que estão inseridos. A dupla do BMW 316 e Compact ultrapassou as dificuldades que foram surgindo e arrematou a sua performance com o 6º lugar a geral e o 3º posto nas contas da Divisão 2 do desafio Cumo Portugal. Marco Reis e Volodymyr Velikin, um Lancer Evo 7 e Vasco Tintin e Filipe Tintin, num subarão empresa WRX STI, fecharam o Top 5 da Divisão 1 Cumo, sendo respectivamente 8º e 10º da geral do Rally. Pelo meio, encontramos a dupla formada por Luís Nascimento e Leonil de Madeira. Sempre muito lestes com o Opel Corsa A, lograram assinar um excelente 9º lugar da geral, reclamando ainda o 4º posto nas contas da Divisão 2 Cumo. Trevor Stretz e Stephen White colocaram o Sobolfo GTI no 5º lugar da Divisão 2 Cumo, enquanto Jaime Falcão e André Silva levavam o Mazda 323 a um positivo 5º posto final nesta divisão. No campo dos abandonos, encontramos as equipas como Nuno Silva, Fernando Gonçalves, num Peugeot 206XS com falta de gasolina, Paulo Nascimento e Vitor Cabrista, num Peugeot 205XL com a junta do motor queimada, Bonito Ramos e Florival Neto, abraços com problemas de aquecimento do motor, no Peugeot 207, e Eduardo Modesto e Guilherme Souza, que tiveram com o Suzuki Sweet Sport, uma saída de estrada. João Monteiro e Ana Paula Vieira voaram na primeira especial fazendo o terceiro tempo à geral, mas desistiriam logo a seguir com uma avaria na direção assistida do Renault Clio RS. João Bica e João Sena, num lança Revo 9, faltaram à partida por motivos particulares e também Marco Ferreira não alinhou por atrás na montagem do saxo. O 4º desafio com Portugal continua já no próximo fim de semana com o Rally Vidreiro a contrapa aos desafios como asfalto e centro. o rau a droga o o o Legenda por Sônia Ruberti